MULATA Mulata do outro mundo Será rainha deste carnaval A loura já foi eleita A morena já se fez Agora a coisa é bem feita Pois já chegou também a sua vez Teu cabelo preto, linda a mulatinha Tem mais graça por ter marco a escadinha Pois agora a moda da gente de escola É fazer no cabelo um caracol Tua tens crestada pela natureza Tem encantos de amor e de beleza Mas disse é rainha ao menos três dias Tchau, tchau, tchau da sator e a gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL